E esse tal já montou E esse tal já montou E machuca E esse tal já montou Quero avistar você bem forte, vai De repente avassalador Meu coração entrou nessa viagem Aconteceu Sem ter direito a passagem de volta De repente avassalador Meu coração entrou nessa viagem Aconteceu Sem ter direito a passagem de volta Era lindo Todo o céu era aberto Por causa desse amor O caminho era certo Sem culpa, as beleza Foi bem assim Umas como três E foi Levanta a mãozinha, anda bem forte Abadona E esse tal de amor dói E esse tal de amor dói Machuca E esse tal de amor dói E esse tal de amor dói E um lagrimasco no meu Váxer 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 De repente avassalador Meu coração entrou nessa viagem Aconteceu Sem ter direito a passagem de volta Era lindo Era lindo Era lindo Era lindo Era lindo Todo o céu era aberto Por causa desse amor O caminho era dói Sem culpa, as felizes Foi bem assim Mas como um trem E esse tal de amor dói E esse tal de amor dói Esse tal de amor dói Lágrimas pro meu coração Lágrimas pro meu coração Alô, porteiro Há aqui Lágrimas pro meu coração Alô, porteiro Pegue suas coisas que estão aqui Canto o hino, canto o hino Se fez afastamento, você não reforça Olha o que você me fez, só em me trair É a hora arrependida É a hora arrependida, é a hora arrependida Cresci, não acredito mais em contos de fada Não adianta vir com bacharia Porque eu, o homem carinhoso, fiel que te amava Pego o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligado pra te avisar Acabo de ficar solteiro Eu já desfai com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligado pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Deixa eu ver a tudo Olha o que você me fez Olha o que você me fez Vai, vai, vai Chateiro Não sei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito Mas em contos de fada Com adianta vir com bacharia Por que eu, o homem carinhoso, fiel que te amava Pego o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligado Tô ligado pra te avisar Alô, porteiro Acabo de ficar solteiro Já desço aí Já desço aí Chame o táxi E chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligado pra te avisar Essa mulher que vai sair Oi, gente Mais uma vez Mais uma vez Vai Alô, porteiro Tô ligado pra te avisar Isso Acabo de ficar solteiro Já desço aí Já desço aí Chame o táxi Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligado pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Faça o sucesso Que mal te fiz, meu E mal te fiz, meu E mal te fiz Veja a banda Obrigado Não entendo E vira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversas sobre mim Você diz tanto rancor Por um homem que te amava e te queria Tu deixaste de falar Vai, vai E mal te fiz, meu Deixa eu me tratar Pra me tratar assim como um falado Que guarda Não me engano Não me engano Não me engano Não bastava ter matado Nosso amor Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu Não mexer, não mexer, vai, vai Arrocha e mexe, arrocha e mexe Sofrência, menino Por que tu sentes tanto rancor? Por um homem que te amava e te queria Tu deixaste te falar Fala tudo, fala tudo O que mal te fizer Não me tornar assim como o farrado O vagabundo O pobre cantado Já não bastava ter matado o nosso amor O que mal te fizer Pra tu depois vem me tirar a vida E me ver precipitado ainda Mais uma vez, mais uma vez, vem! E mal te fizer Pra me tratar assim como o farrado O vagabundo, pobre cantado Já não bastava ter matado o nosso amor E mal te fizer Pra tu depois vem me tirar a vida E eu me ver por sempre em cada vida E eu não bastava do que o teu A Deus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fizer Eu te peço por Deus Diga que mal te fizer Diga que mal te fizer Tá certo o amor Sumir, sair assim da minha vida Sem deixar vestígio Canta comigo, vem! Ninguém merece isso Não se faz o que cê fez comigo Eu sinto Eu sinto que você ainda me adora Arraia do galinho Sucesso! Só meu Vem! Me diz Sem seu calor Sem sua respiração Valendo de amor Sem você eu sou Carro sem estrada Presta sem o povo Criança sem a bola Sou eu sem você Pássaro sem asas Peixe sem o rio Perdido no vazio Nessa solidão Me diz O que é que eu faço Nessa solidão Sem seu calor Sem seu calor Sem seu calor Valendo de amor Sem você Sem você eu sou Carro sem estrada Fecha sem o povo Criança sem a bola Criança sem a bola Sonho sem você Mulher Sonho sem você Um pássaro sem asas Peixe sem o rio Peixe sem o rio Sou eu ser humano Criança sem o rio Vem! Vai! Um carro sem estrada Vem se sem rio Eu tô perdendo no vazio Dessa solidão Oi, gente! Que coisa linda, que galera maravilhosa é essa, rapaz! Olha! Tanta comigo, vem! Vai! Tirou uma selva comigo pra fazer o mesmo seu ex-marino Diz que hoje tá solta na pista e ela tá a perigo Da sofrência Tentando esquecer o que te fez sofrer, tá perdida Tentando esquecer o que te fez sofrer, tá perdida Tentando esquecer o que te fez sofrer, tá perdida E descansar no mar de amor Não pode dar bebida Vira um copo de uísque Mandar as fãs de caimberta e guimar Muitas vidas Passa do rodo no meio do povo Fazendo barra Querendo briga Contraída Já na sofrência Tentando esquecer A perdida Descansar no mar de amor Deixa aqui, deixa aqui, vai Vira um copo de uísque Uma doce de vodka Bebe tequila, vai Tá passando rodo Tá passando rodo no meio do povo Fazendo barrago Fazendo barrago Solta a voz Tá na sofrência Tá na sofrência Tentando esquecer Tá perdida Descansar no mar de amor Mais uma vez Tá na sofrência Tentando esquecer Tentando esquecer Perdida Descansar no mar de amor Mais uma vez Tá na sofrência Seja a sua vida E nosso Deixa eu curar, deixa eu curar O peito é só ferida Não me ligues mais, chegue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar O peito é só ferida Imaginei a vida inteira De amor e de certeza E não ia se acabar Achei que era pra sempre Tinha plano só na gente De casa lá em Miami Mas você virou as costas E saiu batendo a porta Sem deixar vestido de senso E agora quer voltar Pelo amor de Deus Segue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar O peito é só ferida Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar O peito é só ferida Imaginei a vida inteira De amor e de certeza E não ia se acabar Achei Achei que era pra sempre Tinha planos pra gente De casa lá em Miami Mas você virou as costas E saiu batendo a porta Sem deixar Sem deixar vestido de senso E agora quer voltar Segue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar O peito é só ferida Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar O peito é só ferida Deixa eu curar, deixa eu curar Deixa eu curar, deixa eu curar O peito é só ferida Feche os olhos e escuto sua respiração No meu quarto bem escuro faço essa canção Segue a sua vida Ao teu lado eu me sinto como um bom rapaz Quero filhos, casamento que ficou pra trás É meia-noite eu não consigo dizer Do que meu sentimento pode ser capaz Tentei mudar a melodia Tentei mudar a melodia Tentei muitos versos em mim Mas o dia está amanhecendo E eu só consigo escrever A aspiração não vem Se tem você, meu bem Do que adianta escrever se você nem me ouviu? Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou, meu fim ao longo da fundo A aspiração não vem Se tem você, meu bem Do que adianta escrever se você nem me ouviu? Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou, meu fim ao longo da fundo Ao teu lado eu me sinto como um bom rapaz Quero filhos, casamento que ficou pra trás É meia-noite eu não consigo dizer Do que meu sentimento pode ser capaz Tentei mudar a melodia Tentei mudar a melodia Tentei muitos versos em mim Mas o dia está amanhecendo E eu só consigo escrever A aspiração não vem Se tem você, meu bem Do que adianta escrever se você nem me ouviu? Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou, meu violão tá mudo A aspiração não vem Se tem você, meu bem Do que adianta escrever se você nem me ouviu? Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou, meu violão tá mudo Meu mundo desabou, meu violão tá mudo Meu mundo desabou, meu violão tá mudo O que é que eu faço com esse nosso amor? Só me vai embora Mesmo assim eu fico atrás de você Se ligo, não anteide, marco o encontro Mas ela não vai Se eu chego, ela sai Jogou bebida na minha cara Até eu pedi e fez barraco Até o piso Meu Deus de marco Quebrou o vidro do meu carro Me fez ligar de sapato Rasou minha roupa Depois beijou a minha boca Pisa, machuga Contrata, me usa Mesmo assim eu amo Essa maluca Pisa, machuga Contrata, me usa Mesmo assim eu amo Essa maluca Vai maluca Vai Arraiadura ali O que é que eu faço com esse nosso amor? Só me vai embora Só me vai embora Mesmo assim eu fico atrás de você Se ligo, não anteide, marco o encontro Mas ela não vai Jogou bebida na minha cara Até eu pedi e fez barraco Adoro, me sinto Meu Deus de marco Quebrou o vidro do meu carro Me fez ligar de sapato Rasou minha roupa Depois beijou a minha boca Pisa, machuga Contrata, me usa Mesmo assim eu amo Essa maluca Pisa, machuga Contrata, me usa Salta a voz Salta a voz, vem Vai Diz Pisa, machuga Contrata, me usa Mesmo assim eu amo Beijo Pisa, machuga Contrata, me usa Contrata, me usa Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar A chuva desabou Vai Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou invitar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligue o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Eu estou na faca Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa, vai Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo E meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade, vai Só não desligue o celular Só não desligue o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Eu estou na faca Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que hoje eu não vou voltar Fala que hoje eu não vou voltar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo E meu carro quebrou Quebrou Você chegou me ignorante Toda cheia de razão Me humilhou, me maltratou E arrasou meu coração Escutei calado Sei que fui culpado E nem pedi perdão Eu sei que você estava tão zangada Precisou desabafar Mas o que eu fiz não foi tão grave Pra poder se acabar Uma paixão tão linda Um amor tão verdadeiro Não é fácil se encontrar Por favor Calma amor Vem aqui me dar um beijo Para amor Já passou Não merece o seu destreço Solta a voz Vai Sou humano Perfeito Vai Vai Tô aqui de peito aberto Me humilhando Assumindo os meus erros Eu te amo Eu te quero Olha dentro Olha dentro dos meus olhos Eu te juro Esse erro eu não cometo Vai, vai, vai Arrocha Arrocha que ela gosta Por favor Por favor Calma amor Vem aqui me dar um beijo Vem agora Vem Para amor Já passou Não merece o seu destreço Salta a voz Sou humano Metal Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncia Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Eu sou aqui Seu defensor Eu vim Pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Sua serida Não tenha medo Denuncia Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu te ver Fica Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu te ter vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Oh, paixão Segura Segura a coração Sou aqui Sou aqui Seu defensor Eu vim Pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo E onde ele bateu Eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu tiver vida Vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Quem tá gostando, dá um gritão bem forte Obrigado, gente, que coisa linda Machuca Agora fala que me ama Meu Deus do céu Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu vou dizer que não E nunca me fez nada Depois de tanto a dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que fui embora E volta tão tranquila Diz que já não tem mais amor Sem você Sem você Ficou mais frio Meu inverno Parecia frio Você é minha dor E agora E agora que não tem mais amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido E agora Eu vou dizer que não E agora Eu vou dizer que não Descobri o meu inferno Parecia frio eterno Você é minha turma E agora E agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Batia na minha janela Não podia dormir Te esperava, buscava teu corpo Teu cheiro subiu Em um mar de dor E agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido E agora é por fim Vai saber o que um dia eu vivi Quanto sucesso assim vem? Essa é estourada Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Que assiste em cair Entro no meu carro, abo vidro Antes de ir embora Eu te digo, olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Cheio de casa, dor de cara Com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Eu vou É só você fazer assim Eu volto É que eu te amo e falo na tua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonto inteiro Até no simples estar de dentro Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de viver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Vai! Eu volto, é só você sorrir Eu volto, é só fazer assim Eu volto, é só fazer assim Eu volto Chego em casa, dor de cara Com sua foto Uma ducha e um vinho Pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando me enganar? Mas quem é que eu tô tentando me enganar? É só você fazer assim e eu volto É só você fazer assim e eu volto E eu volto É que eu te amo e falo na tua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até o simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de viver aqui Flaco demais para continuar Prontando forças pra poder falar Eu volto É só você sorrir Eu volto É só fazer assim e eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo Vem Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Antes Eu volto 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 Só um olhar profundo Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você fica comigo, não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você fica comigo, não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você Segura o coração, a chamada Sou louco por você, nem te entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você fica comigo, não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Você fica comigo, não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito De novo teu sorriso Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito Estão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinhas Ai, 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 boca é minha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor daçado, louco na coleira Hoje tá casado E não dá pra aguentar Toda vez que eu vá Eu vou ligar de novo Fala disfarçado Tenta convencer Não é fugir de ninguém A quem me vê Tô na mesa do bar Já liguei restrito Ela não atende Hoje eu preciso Hoje eu tô carente Hoje faz dois anos Hoje eu vou Quem sabe salta a voz Vem forte, vai! O que largou? Hoje eu tô carente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor daçado, louco na coleira Hoje tá casado E não dá pra aguentar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corpo Aí não atender Fala disfarçado Tenta convencer Toma fugir de ninguém Aqui me vê Eu tô caindo fora dessa relação Um viver mentindo, fingindo Vem, vem Eu tô caindo fora dessa relação Eu quero é liberdade Pra viver em paz Eu quero é ser feliz Vamos ser feliz, gente Bora amar Vamos se apaixonar Vamos beijar na boca muito Uma madrugada solidão Se a força do meu coração E me obriga a procurar por ela Ligo no seu celular A secretária Secretária diz que não está Isso aumenta mais a solidão Saio a te procurar Nas ruas, na praça Em qualquer lugar Mas não tem jeito Mas não tem jeito não Coisas bonitas tinha pra falar Que pena que ela não quis escutar A voz que sai dentro do meu coração Assim Quarenta graus de amor Agora está no meu peito Que procuro não tem jeito O que fazer com a solidão Quarenta graus de amor Ensine o jeito de te esquecer Tô delirando com quarenta graus de amor Quarenta graus de amor Saio a te procurar Nas ruas, na praça Em qualquer lugar Mas não tem jeito Mas não tem jeito não Coisas bonitas tinha pra falar Que pena que ela não quis escutar A voz que sai dentro do meu coração É assim Quarenta graus de amor Agora está no meu peito Que procuro não tem jeito O que fazer com a solidão Sorria, sorria, vai Quarenta graus de amor Tô delirando por você Ensine o jeito de te esquecer Tô delirando com quarenta graus de amor É assim Na hora está me���кий Eu me uma colocação Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu lembro Eu me lembro Pouquim dessa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Fiquei quando essa canção ela ouvia tocar Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordará nossos filhos de um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que eu perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Que eu não posso ouvir Que eu não posso ouvir Legenda Adriana Zanotto